1, 2, 3 e... Olá, pessoas! Aqui você fala, sou eu, o Michael Kisser, eu mesmo. Eu mesmo, o Michael Kisser. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal favorito do Vini. Ex-BBB Vini, agora ex-BBB, porque ele tem aqui o nosso canal como favorito, né, cara? Porque, não sei se você sabe, Kotaka, eu e ele, eu e o Vini do BBB, a gente tem algumas semelhanças, né? É, tipo, por exemplo... Tem, tem? Tem, lógico que tem, cara. Assim como ele, eu sou nordestino. Eu posso não ter nascido no Nordeste, né? Eu posso não ter o sotaque nordestino. Eu posso nunca ter ido lá, na vida, e ter vivido toda a minha vida no sul, mas a minha alma é paraibana. Não concordo, Kotaka? Com certeza, cara. Olha só, ó, eu sei imitar. Eu quero que tu adivinhe qual paraibano eu estou imitando agora. Nossa Senhora. Cuscuz. Ah, tá, é. Ó, Juliette. Ah, aí, ó. Vai dizer que a minha imitação não é boa. A imitação não, né? Vem na naturalidade, cara. Mas, enfim... Quase que eu não acerto, cara. Tô com uma entonação ali. E tirando esse fator, cara, tirando esse fator de eu ser nordestino assim como ele, cara, qual que é a maior crítica que as pessoas têm do Vini e do BBB, cara? É que ele é forçado, né, cara? E essa também é a única crítica que eu sempre recebi em toda a minha vida, cara. Eu ouvi mais do que eu sou forçado do que eu sou sem graça, cara. Aliás, a única pessoa que um dia me disse abertamente pra mim que eu sou uma pessoa sem graça, pasme, Kotaka, foi o meu advogado. Meu Deus. Eu vou explicar isso. Não, é que eu contratei ele lá. Eu conheci ele, né, na vez lá que eu tive o problema com a Record. E ele foi ver meus vídeos, né, pra entender, né, conhecer o cliente dele. E depois ele veio falar comigo. Olha, eu assisti os seus vídeos. A minha imitação é perfeita, tá? Se você ouvir a voz, você pode ouvir a voz do meu advogado, porque a minha imitação é perfeita. Ó, olha, eu assisti os seus vídeos, né, e... Pior que não tem nada a ver, mas... E tá de parabéns, viu? Realmente fazendo muito sucesso. É, mas assim, pessoalmente falando, ele falou pessoalmente falando dessa pausa aqui que eu dei, tá ligado? E ficou um silêncio, porque eu acho que naquele momento ele deve ter pensado, ops, eu acho que vou falar algo que talvez desagrade, né? E eu vi que ele ia ficar constrangido e eu complementei a falar dele, né? Eu falei assim, não acha graça, né? É isso, é isso que você quer dizer, certo? Ele falou assim, é, não com essas palavras, mas é isso. Eu falei, como assim não com essas palavras? Como é que tu fala que não acha graça de alguma coisa com outras palavras sem ser não acho graça? Acho pouco divertido. Não, mas aí eu acho pior, né, mano? Nossa, pouco divertido. Não, eu acho teus vídeos pouco divertido. É igual chamar um cara de fofo depois ele pedir pra ficar contigo, tá ligado? Mas enfim, rapaziada, então se vocês pararem pra pensar, eu sou o vini do BBB e de outra realidade, cara. Porque apesar da maioria das pessoas falarem que ele é sem graça, que ele é forçado, etc. Cara, ele vai seguir a vida dele tranquilamente e com certeza ele vai ter sucesso, cara. Eu já imagino ele no TikTok da GK, do Lucas Vangel, e essa galera aí, tá ligado? E se ele não for fazer stand-up, né, cara? Porque se ele for, eu não duvido que o Whindersson e o Tirulipa façam uma campanha pra abrir o show dele e arrecadar um milhão e meio só pra dar pra ele, tá ligado? Caralho! Ah, eu acho que eu dei uma forçada. Eu acho que foi... É... Eu acho que no máximo eles vão lá dar aquela força no Twitter, né? Porque a galera... É o básico, assim, né? Se eu tô dando aquele salve no Twitter, ele não tem que ajudar devidamente de verdade. Mas, enfim, mesmo várias pessoas me achando forçado, cara, pelo menos eu tenho os melhores inscritos do mundo, cara. E se vocês duvidam, mano, eu vou provar pra vocês, cara. Porque vocês que são inscritos aqui simplesmente criam as coisas mais lindas que eu já vi, cara. Eu tava só zanzando tranquilamente na maior tristeza no meu Facebook e eu me deparo com esse vídeo lindo no dia que saiu a música do Zé Sulista. Então o cara realmente se esforçou pra fazer, velho. Fiquei isso aqui, Kodá, cara. Isso aqui sou eu, tá? Vinha magrinho, gostei que ele me fez mago. Mas peraí, só pra deixar... Só pra dar um alerta pra galera. Porque eu tô com aquela jaqueta... Sabe aquela minha jaqueta preta que me deixa gigante como se eu fosse... Eu tô com ela, não sou tão gordo assim, né? Eu acho que o pessoal sabe que eu não sou tão gordo assim. Vamos lá. Olha isso aqui que coisa linda. Mas o que que tu tá tomando aí, velho? É um suquinho de caixinha? Eu acho que é, cara. Ou é uma gaita, eu não sei. Uma gaita? Francisco. Francisco, que amor. Ai, meu Deus. Só você, Igor. Ai! Meu Deus, eu queria ir em casa. Olha que foda, mano. Ficou muito bom, cara. Caralho, velho. Caralho, velho. Você viveu. Mano, sabe o que que parece também? Oi. O Fabio, velho. O Fabio? É. Pode ter sido a história do Fabio e ele encaixou comigo, né? Porque o Fabio também tem uma relação de amizade na mesma época e na mesma intensidade que eu tenho com o Francisco. Tipo, o Francisco, ele é tão meu amigo quanto é do Fabio lá do Planeta Novo. Ó, eu acho que esse aqui sou eu. E aquele lá é o Fabio, hein? Aí virou o Igor 3K, tá ligado? É, o Babu, pô. Babu de barba. O Babu branco, velho. Não tem como mudar no que há da jeito. Ah, não. Esse é o Francisco? Eu não sei se é o Francisco, porque tem uma largadora. É eu? Não, é tu. É pra ser tu, eu acho, velho. Pô, eu nunca deixei minha barba crescer assim, cara. Ficou legal, até. Eita. Ela lá do Ceará. Isso é pra ser eu, cara? É pra ser você, cara. Também tá igual, né? Para. Pô, melhor. Ah, isso aqui é maravilhoso, tá ligado? Porque, mano, isso aqui é muito bom. Eu sempre me surpreendo com o talento de vocês e as paradas que vocês... Opa, peraí. Opa, peraí que o meu telefone tá tocando aqui. Porra, é o Lucas, velho. Porra. Alô, Lucas. Alô, Michael. Desculpa, 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 velho. Porra, Lucas. Por telefone, velho. Pô, tu interrompeu o meu vídeo ainda por telefone? Que porra é essa, Lucas? Não, não, mano. Mas é por uma boa causa, cara. Porque, tipo, você não tá mais postando minhas músicas, né? As minhas do Lourenço. Não, não, não. Tá me tirando, né? Você tá interrompendo o meu vídeo. Ah, não, calma. Depois de chegar, você já vai encher o saco dele na casa dele, mano? Pô, tá me tirando, né, velho? Mano, eu e o Lourenço oferecemos uma música pra ele e ele gostou. E a gente escreveu e queria te mostrar, velho. Por telefone mesmo, cara? Ué, mano, então deixa a gente ir no estúdio aí gravar, pô. Não, não. Não vão vir no estúdio porque o estúdio tá ocupado, tô fazendo live todo dia, tô aqui gravando vídeo. Não dá, velho. Então vai ser por telefone, mano. Tá, Lucas. Tá, vai, 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 vai logo aí. Vai logo que eu tô no meio do vídeo, velho. Ô, vamos, é surista! Ô, Lourenço, a gente vai se desolar. Pô, eu cheguei pra gravar a música lá, pô. Aí vai, mano, meu Deus do céu, velho. Mano, simbolo! Ô, ô. Vamos lá. Ó. E ela curte o funk, sabe que sou de gangue. Curte o meu piseiro no rolê fumando skunk. Zé Solista ataca, gatinha no Mustang. O parceiro, o lô, a entralha curte o paredão no fronte. Ela puxa o funk, sabe que sou de gangue. Ô. Pai, vai, 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 vai. Ela nunca vai te ter, ela nunca vai te ter, sou eu que ela vai ter, sou... Porra! Não, não, não. Pô, Luca, pô. Ô, Luca, ô, Luca, tá bom demais isso aqui, cara. Musicão, hein? Parabéns, hein, Lucas. Pô, vira e mexe aí. Eu penso que você não vai conseguir fazer mais nada e você me surpreende sempre, cara. Então vamos gravar isso aí que eu gostei demais. Você curtiu, ô, Kotakas? Porra, eu curti pra caralho, velho. Pô, muito massa mesmo. É até legal o público ver isso aqui, tá ligado? Porque é uma coincidência, né, cara? Porque se vocês acham que é impossível envolver elementos do trap num piseiro ou o contrário, vocês estão muito enganados. E se vocês ainda regretam e dizem que não, que não é possível, cara, então só se ligam nisso aqui, mano. Meu Deus do céu. E aí, galerinha que acompanha o canal do Maicon. Meu nome é Lildrop e eu fiz uma música de trap dos S. Dropou a música, meu Deus do céu. A gente fez uma versão trap. Espero que vocês gostem. Já liberando mais uma skin, ela é skin. Ei! E aí, Maicon. Falaram aí, né? Tô se espetando. Pega. Compartilha. Vem do senhor frente, sumiu do meu WhatsApp. E aí, maicon. Foi quebrada em várias partes. Que você viveu é me dar uma saudade. Do que eu nunca tive, do que eu nunca tive. Toda me namoro não foi sua sacanagem. Apesar da vida de verdade é você viver me dar uma saudade. Do que eu nunca tive, do que eu nunca tive. Meu Deus do céu é lá lá do Cerrado. Não tem como dar, nunca ia dar certo para o nosso amor Não, eu do sul, ela do senhora Não tem como dar, nunca ia dar certo para o nosso amor Para o nosso amor Porra, muito foda, cara, muito foda. Parabéns aí pelo talento, cara. Pô, essa aqui então é a prova, né, cara, de que Zé Sulista combina assim com o trap, cara. Porque, mano, tem muitos gêneros, né, vários gêneros que você nem imagina que combinavam com o outro, tá ligado? Piseira e funk, rock e rap, tá ligado? Mas algo que eu percebi há muito tempo atrás é que, tipo assim, eu assisti todos os Poesia Acústica. Sim, eu tive coragem disso. Mas é só porque eu sempre tenho artistas lá que eu quero ver como é que eles vão sair. E quanto mais eu vejo, mais eu entendo, cara, que qualquer música, absolutamente qualquer música de Poesia Acústica, eu tô falando mesmo, qualquer música em Poesia Acústica, qualquer letra funciona em uma música de Poesia Acústica, cara. Bota um beat de Poesia Acústica, cara, de alguma maneira vai funcionar. E eu vou fazer algo aqui, cara, que se não funcionar, tu corta toda essa parte aqui, tá, Kotaka? Tá, 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 tá. Que eu quis fazer no... eu tô fazendo tudo no improviso aqui, ó, peraí. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, vou abrir aqui, ó. Abrir o YouTube aqui, ó. Aba anônima, hein? Vou até ver se tá gravando a aba anônima. Não corte essas partes, tá? Que o cara, que a galera veja que eu tô fazendo na truque. Acústica... Eu não tô vendo, tá? Só pra te falar. Ah, tu não tá vendo? Agora tu vai ver. Eu vou ver, é. Quer ver? Quer ver? Eu desligo a câmera aqui. Mas, enfim, ó, tá aqui, ó. Acústico Type-O-Beat. Vamos lá, Acústico Type-O-Beat. Peraí que eu escrevi a... Acústico Type-O-Beat. Vai, vai o primeiro aqui nessa porra. Nossa, tá me perguntando que porra de acústica é essa? É propaganda do Sensodine, hein? Tá, e vamos lá. Vamos pensar numa pessoa aí que entrou em treta aí ultimamente. Tá, vamos ver aqui, ó. Vamos ver uma letra da Luísa Sonza, então. Vamos aqui, ó. Luísa Sonza. Vou botar no Letras, né? Vamos lá, meu Deus do céu. Como é horrível escrever de luva, véi. Aqui, ó. Pô, já apareceu uma música aqui de cara, ó. Caraca. Porra, se a galera tá achando alguma... Ó, escrevi Luísa Sonza Letras, apareceu essa música. Eu vou cantar essa música, pô. É, mas sério, Cotá, que eu não sei se vai dar certo isso aqui. Mas eu vou tentar. Eu quero ver essa porra. Tá, é... Primeiro de tudo, eu vou ter... Como é uma poesia acústica, eu vou ter que fazer um sotaque carioca, né? Que combina melhor. Dá pra fazer qualquer flowzinho com sotaque carioca. Ah, bitzinho bom! Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra mim. Deixa eu ver a letra dela. Outra vez... Outra vez... Outra vez... Outra vez... Me deixei cair na tentação Outra vez, mais uma vez Vou ser no meu colchão Dizendo que dessa vez Não vai ter confusão Foda de acreditar Mas nunca diga não Tá bem? Olha pra mim Sei que esse batom vermelho É pra combinar com o seu cabelo Que é quente, quente... Não, agora eu me perdi aqui. Mas enfim... Ah, velho, vai tomar no cu, velho. Coloca a música da Luísa Sonza Só pra eu ver qual a diferença, velho. Qual que é a... É tentação, né? Ela deve fazer daquele jeito, assim... Deve ser desse jeito que ela canta. Vamos ver. Ei, ei... Outra vez... Não, é verdade! Mano, eu juro por Deus. Eu nunca vi essa música na vida. Eu não sabia nem que existia, velho. Eu também não, mano. E realmente é... Fica mais fácil cantar, assim. Não precisa ficar afinado, velho. Esse trap aí do Zé Sulista ficou muito bom, né? Voltando lá pro vídeo do menino, né? Porque eu basicamente joguei a atenção pra mim E o negócio é dele aqui, cara. Porque eu sempre digo aqui pra vocês Que sempre quando eu vejo um esforço desse tamanho Em cima de um negócio bobo Que surge aqui no canal É sempre uma das maiores motivações E motivos da minha felicidade. De verdade. Pô, eu tenho três felicidades na minha vida. A felicidade de poder ajudar a minha mãe A felicidade de ter um relacionamento bom E a felicidade de ter um público legal Tem também os amigos Mas eu acho que amigo dá junto ali com um relacionamento legal Eu tenho um relacionamento legal com meus amigos também Não sei, tá ligado? Qual foi, mano? Não tô falando de ti, não. Caralho! É porque eu não tenho um relacionamento contigo, né? Eu tenho uma irmandade. É isso, cara. Se eu cair, tu cai junto, irmão. Entendeu? É verdade. Não, porque às vezes eu perco um pouco da noção Do que repercute do que é dito aqui no canal, tá? E que também repercute de diversas maneiras O que eu falo. Começa a semana Onde aconteceu um negócio com um motoboy Sempre é um motoboy, né, cara? É que eu vou contar aqui com vocês Porque como eu já disse pra vocês Diversas e milhares de vezes Absolutamente todos os motoboys me reconhecem Só quando é muito tiozão que não Mas geralmente 99% me reconhece Porque a maioria não é tiozão Cada entregador é praticamente uma história diferente, né? A maioria só cumprimenta, tira foto, pede salve Mas tem uns, cara Que, sei lá, quando eles vêm no papelzinho lá Vem o meu nome escrito Ele já vem com uma pergunta na cabeça pronta, cara Porque não é possível, velho Sempre tem uns, cara Que com umas perguntas muito desconfortáveis E esse em específico, cara É o motoboy que desde quando eu desci Pra pegar o iFood e ele me viu Até eu dizer o código e fechar a porta Ele perguntava Ele perguntava repetitivas vezes assim Você era famoso, né? Ah, não Num tom descarado de maldade, sabe? Tipo Você era famoso? É, tipo Caralho Deu pra perceber que era num tom do tipo Não, eu lembro que você era a maior famosão no Facebook, né? Você desistiu de ser famoso O que que aconteceu? Ele falou isso E eu sempre vou na onda Quando os caras mandam uma dessa, tá ligado? Eu não vou ficar corrigindo ele Ele falou, não, ainda tem um canal no YouTube com um burro Não, ele falava assim É, pois é Aquela época lá era boa E ele fala Não, e ele falou assim, cara Não, eu lembro que a galera da rave te odiava Mano, e eu descobri naquele momento Que a galera da rave me odiava Até então eu não tinha esse conhecimento Mas será que era a galera da rave Ou era a galera dele que ele ia na rave, tá ligado? Pois é, né, cara? Eu acho que ele deve ter tido uma pessoa que foi na rave que falou Eu não sei Ou existe, sei lá Uma galera da rave que odeia mesmo Mas sei lá, parecia que ele tava tentando me fazer chorar Não tá entendendo Porque ele não parava, né? Ele falava assim Pois é, né, mano? Deve ser foda arrumar trampo, né, véi? Meio que a imagem fica suja Mano, é sério Ele meteu uma dessas Não, como se eu tivesse cometido um crime, tá ligado? Como se eu fosse o DJ Ives, né? Não, não Se bem que até o DJ Ives conseguiu arrumar trabalho Então ele tá cogitando Que a gravidade de eu ter sido famoso na internet E não ter sido mais Me fez conseguir algo pior do que o DJ Ives fez Porque eu não consigo me empreender Pô, aquelas pessoas assim Nossa, que pena, cara Tinha tudo pra dar certo Sim, sim Imagina que ele foi feliz pra casa Chegou na esposa dele e falou Amor Hoje eu vi aquele carinha lá do Facebook Fazer aqueles vídeos lá do alargador Pô, o cara tá acabado, viu? Coitado Não, por isso que o meu filho nunca vai chegar perto de um computador Ele deve ter essas noções assim, cara Mas enfim, cara Eu não me importo muito com essas coisas Porque algo muito mais grave aconteceu E muito mais grave pode acontecer comigo E não comigo mentalmente Como esse rapaz tentou fazer Mas grave no sentido de eu sofrer agressão corporal Eita, porra Aqui, como assim? É, porque recentemente eu vi uns comentários nas minhas DMs falando que o blusão queria lutar comigo Oxi Aliás, vou falar pra vocês aqui, ó Se inscrevam no canal aqui, ó Blusão 2.0 Eu não vou me inscrever, né? Mas é que o rapaz que faz os bagulho aqui é legal Michael Kisser chora ao ver o blusão chorando Eu chorei mesmo? Deixa eu ver Eu não lembro Tu tava com sono, velho Eu simplesmente pesquei No meio da mina No meio da mina que tava iludindo o blusão Michael Kisser e Gustavo Lázaro O blusão vai pegar vocês dois Depois da luta do Gabriel Monteiro Eita Vai lá todo mundo lá no canal do Michael Kirst Fala que eu quero enfiar a porrada nele Agora vai ser assim, mamão Não vou ficar discutindo com youtuber na internet, não Youtube é grande Youtube que vai me dar uma raiva Não, eu era, amor Eu quero aquela saco, não quero não Youtube que quer raiva em cima de mim, vou ignorar Vai lá todo mundo no canal do Michael Kirst Agora que eu tô chamando ele pra porrada Tatame Que eu vou quebrar ele na porrada Vou arrebentar ele todinho Vai lá Eita, caralho Eu vou quebrar todo mundo agora que enchei meu saco No Youtube Vou ficar discutindo, não O negócio é ir pro Tatame enfiar a porrada Espancar Fala pro Gustavo Lázaro também que é outro Vou deixar ele careca Nossa Não, mas é engraçado, sabe o que é engraçado? Que eu e o Gustavo Lázaro, a gente não tem nem 1,70 de altura Eu tenho 1,69 e eu acho que ele tem 1,68 Sério? O Gustavo Lázaro é tão pequenininho assim? É, o Gustavo Lázaro é pequenininho É porque eu não sei se tu sabe que na antiga Galiléia, né? Na antiga Israel, o pessoal era mais baixo, né? Então Jesus Cristo tinha essa altura mesmo Caraca Foi uma piada que ele parece Jesus Vou dar uma porrada tão forte no tatame No tatame Vou dar uma porrada tão forte É que o tatame é mais esportivo, né? Daí não precisa entrar com polícia Nem nada, entendeu? Não, 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 mas podia ser num autógono É verdade Num ringue? Logo no tatame? Pra fazer um judô? Falar demais daí, bateu pouco A vizinha falando Oi? É a minha vizinha aqui, companheiro A minha vizinha participando da live aí, ó Me escutaram a minha vizinha falando? Falar demais daí, bateu pouco Eu não ouvi a vizinha, tu ouviu? Eu também não ouvi Acho que ele não tem vizinha Fiar porrada no migão Fiar porrada no monarque Fiar porrada no PC Siqueira Fiar porrada no Felipe Neto Que me roubou Vou começar a dar porrada Tudo que tem YouTube que me pentelhar, meu irmão Vou virar espancador de YouTube Mano, mas eu não falei mal dele em nenhum momento, cara A única coisa que eu fiz foi reagir a um vídeo dele Tudo bem que é um vídeo onde uma mulher ilude ele por 30 dias E um vídeo onde um cara finge ser o blusão no Tinder, né? E cara, muita gente ficou me cobrando, rapaziada Muita gente falou assim E aí, tu vai aceitar? A única coisa que eu posso dizer Logicamente, eu não decido nada na minha vida Sem a aprovação do meu público, né? Meu Deus Eu tenho meus pareceres, né? Mas sempre quem define é o público Eu não quero dar palco pro blusão, pelo amor de Deus Assim como eu não quero também abdicar do meu tempo Do meu trabalho pra treinar box Mas eu abdicaria se houvesse um incentivo suficiente Pra que eu pudesse estar em stand-by E focado nessa luta E a forma da gente conseguir isso É convencendo os futuros patrocinadores E do que os patrocinadores gostam? De números Patrocinador gosta muito de números Então, a gente só pode convencer patrocinadores Se houver uma massiva vontade e um massivo número Então, se este vídeo aqui, Kotaku É isso mesmo É isso mesmo Se este vídeo aqui Tiver 300 mil likes E 200 mil comentários É, porque, porra Pelo amor de Deus Olha a sugestão, né? De briga Sim Mas se tiver Eu juro que... Cara, eu dou minha palavra Eu dou minha palavra Porque eu dou minha vida Pra essa luta acontecer Eu paro a minha vida Só pra isso acontecer, tá ligado? Tanto que... Eu tô só esperando a meta Do outro vídeo alcançar Que ainda não alcançou, Kotaku É, pra tua luta com o Lucas Hype, sabe? Ah, tá verdade Do vídeo lá do Whindersson Ainda não alcançou Mas já tá tudo preparado Pra quando acontecer Só falta a meta alcançar Porque já estamos quase no start Mas se vocês querem essa luta Comigo em inclusão Vai depender de você Mas se vocês querem É só comentar E dar like Até chegar a nossa meta E se você não quer Que essa luta aconteça Dá like e comenta Só pra ajudar, né? Porque é sempre bom, né? 300 mil likes E 200 mil comentários Essa luta aqui Pode acontecer Se tiver Kotaku, mano Se tiver 300 mil likes E 200 mil comentários Cara, eu vou ter Um prazer De confirmar Essa luta, cara Porque eu quero Muito estourar A cara do Plusão Na porrada Eu vou destruir, cara Vou quebrar O resto de dente Que tem naquela boca, mano É isso que eu vou fazer O recado esteja dado Viu, senhor Esqueci o nome dele O recado esteja dado Viu, senhor Plusão Bom, por este vídeo É isso, tá, Kotaku? Alexandre Flauzino de Mota Isso É o Flauzino O grande Flauzino Ele tem Flauzino No nome Não tem nada de mais Flauzino Enfim, rapaziada Valeu E se inscreve E se inscreve no meu amor